Música 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 Tem uma fonezinha lá, foi duas semanas, foi de boba, sabe, campeão da fone, é normal. Aí uma fonezinha boba, duas semanas mesmo. Uma hora, duas horas de boba, aí a Maceió, duas horas. Essas duas horas de boba, se eu tiver com a internet a boa trabalhando, eu pago a viagem inteira, entendeu? Sem internet, aí ela tem que se pagar. É igual agora, eu tô querendo comprar um Cadillac, daqueles tipo de presidente americano. Ou com... como é que eu nome do outro? Ou aquele Chevrolet grandão, né? Silvizão, sente a luca quando ele vai precisar dele. Eu quero comprar um daquele MT motorista, entendeu? Suburbano, suburbano. O Adip tem um, mano. Você pega aquele ali, você põe motorista, você vai atrás, trabalhando, você ganha um salário do motorista, ganha um dia, ganha um dia. O Adip tem um, mano. Um, mano. Cê tá cheia, cê tá soltando muito pelo. Cê tá soltando muito pelo. Cê tá soltando muito pelo. O quê aconteceu com seu pelo? Olha, se você passar a mão, saiu Já encheu de pelo uma vez, né, Aline? Tava tirando o pelo da safira aqui Mas safira Quer ter gato? Mas não, quer não Aí eu fui passar um tempo no México E depois eu saí do México, eu fui passar um tempo na Itália Pra que, minha filha? Mas aí deu tilt Aí eu não falo mais espanhol nem italiano Por isso que eu não consigo pegar o espanhol O espanhol me enrola muito Porque daí sai italiano É, então é isso aí É, mesma coisa, eu confundo, entendeu? Por isso que eu fico um pouco zoada Mas o francês, né? Quer levar a branquinha ou a bretinha? A gente tem que bater o foco A minha cachorra, a minha lata Porque a gente tá bem vendo tudo Não pode deixar, não quero não, obrigado O polar da raiva, não, moço, bandona Precisava ter vindo São Paulo Agora tem Paraíba, né? Agora vim de Paraíba Caco de vidro e quem é isso aí? Um pedaço de caco de vidro? Vai lá O cara vem cá em São Paulo Com a caco de vidro, mas eu vendi pra ele lá Aqui eu comprei um rimeiro Caraca, iluminado Vai dar conta? Meu Deus Você tá igual aqueles ossos Do fris, mano Exato Então tá, é isso aí A coxinha, a coxinha, é uma coxinha que menina Ah, lá Se segue o murro, chega atrás do corno Vai se sentar o mesmo que ele Você vai comer bem todo dia Mas só o cara foi pelo menu, olha lá Eu tô de dieta Esse é o cuspe, não vou nem falar aqui, o cara só cuspindo para a gente. Esse é o obrinho grande, velho, tamanho do obrinho, 220 mil metros de área construída. Eu vou fazer 12 mil, eu estava achando que eu estou no chão, a feirinha desse começa às duas horas da manhã, mas... Aí vai até que horas, tá vendo? É às quatro da tarde, normalmente, quando era do outro lado, aqui está indo até às duas horas, quer dizer, quase pandemia, né? Ah, tá, entendeu? Não, 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 não. Aí, aqui, nesses lugares, assim que vai ser os blocos. Isso, está espalhado aqui, aqui você tem boxers, todo redor e loja no meio. São quatro mil boxes e um mil do redor. Vocês que vão construir as lojas e os blocos são tudo dentro da empresa que contratou, né? Ah, isso aí. Tudo dentro do contrato. Um milho, um milho, um milho, um milho, um milho. E aí, aqui, aqui, aqui. Os pais da linha falam com a gente, a gente tem um monte de imóveis, não sei o que, tem as lorotas todas. Aí, ó. Beleza, vou começar, minha meta era ter cinquenta imóveis. Cinquenta imóveis, um aluguel de meia de quinhentos reais, era vinte e cinco mil por mês, ou seja, estou aposentado, né? Tá horrível. Aí, beleza, chegou um dia que eu tinha quase, tinha quase dez milhões de imóveis, eu precisei de um milhão de reais. Aí, eu vi que imóvel não é dinheiro, entendeu? Aí, o único jeito que eu consegui melhorar é se eu abandonasse os dez milhões. Falei, não, não quero mais, não. Aí, eu converti, fui estudar sobre imóveis. Imóvel compensa ter pra alugar, nunca ter pra morar, entendeu? Não tem conta que fecha, não tem. No pior dos sinais, você fala assim, ah, não, a prestação é o mesmo preço do valor do aluguel. Ainda assim, é melhor alugar, porque você tem a liberdade geográfica. Você decidiu mudar de cidade, você muda na hora e pronto. No aluguel, né? Na moradia, não muda, não. É, aquilo vai ficar ali, né? Ou queima mais barato, é a única forma de você sair. Você fica amarrado, velho. Você fica preso, você não consegue sair do lugar, não. Não, não, não. É, aquilo vai acontecer. Entra lá, tá procurando uma preta lá. Todo mundo tem caralho vermelho, vamos pegar uma pretinha. Prédio básico. Olha que prédio bonito, parece que a barra começou a cair, grudou um chiclete nele. Que da hora, viu? Olha lá, tem uma Ferrari F1 na parede, mano. Olha que viagem. Ah, e aquilo ali que eu queria fazer na minha casa, você lembra? Se alguém estiver vendendo uma Ferrari F1, gente, eu tô comprando, tá? Pra pendurar na parede lá, achei massa demais. A minha casa tem o jeitinho lá, foi projetado pro lugar, tem os ganchos de pendurar, tem tudo. Só que eu não achei o carro pra comprar. Viu, 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 Viu. Tô só o pó, cansado, viu? Coloca o áudio tudo que eu falei antes, você ligou o microfone? Aham, fazer uma dublagem. Leitura labial. Nós vamos encerrar aqui mesmo, porque eu ainda tenho que gravar programa de TV hoje. Não é que eu gravar, enquanto eu tô gravando, você vai editar nessas stories aí, porque você já tá morto. Amanhã, 6h01, prioridade Instagram, porque eu vou estar sem meus equipamentos. Porque eu não ia dormir aqui hoje. Valeu.